Porque as pessoas tem inveja uma das outras Parece satisfatório ver as pessoas em situações inferiores Infeliz e destruída Parece divertido ver a desgraça alheia O reconhecimento, a importância que o ser humano e os amigos têm É só que esta voz da morte Quando eu reaparece amigos de todos lados Demonstrando bons sentimentos Espera os artistas morrerem para virarem deus e mitos E ficarem esperando o próximo Os políticos corruptos morrem E piram grandes homens que fizeram bem pra sociedade É guerra, né? É guerra, né? É o que eles querem, é guerra, né? Tá bom, vou mostrar pra esses vermes Quem é gang? Será que esses pés de breque? Racista, otários, nos deixa em paz Racistas, 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 otários, nos deixa em paz Assista as otários, nos deixe em paz Assista as otários, nos deixe em paz Nos deixe em paz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto